Música Música Namaskar Jagrarti Namaskar Ushra Aungoshi हम 7 बजे पर आपको बर्याप शुरू करेंगे और मुझे एक चीश बताईए Jagrarti Aungashi की आवाज आपको ठीक आ रहे हैं कि मुझे कमेंट्स में डाले कि त्यक्निस क्या आप साउन ठीक है Light, Sound Dono Mujem Please Bata Light Sound Thick Light 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 Sound Mujem Please Confirm Perfect Or Not Mujem Kuch Sign Kijijij Comments Pree Mujem Mujem Bragor Sath Mujem Program Shurru Kars 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 Light Sound Lass Mujem Mujem Sign Mujem Kis Kis Mujem Thumb A Thumb Comment Is Okey Kis T A Kis o 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 Injolil, papo, dil-me-he-me-se-ta To chalo, to chalo To chalo, to chalo, to chalo To chalo, to chalo To chalo, to chalo To chalo, to chalo Ejjate, hui la poho, zara kajero, zara kajero To chalo, to chalo T 있는 시inc Z coworker To chalo To chalo Música 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 A CIDADE NOISE 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 A CIDADE NOISE